Mantenha-se intransigente em Hong Kong o protesto pró-democracia num braço de febre que se estende até Pequim e que tem esta quarta-feira um prazo definido pelos manifestantes para que o governo local desta região administrativa chinesa aceda às exigências e admita abrir à democracia as eleições previstas no território para 2017. De facto, Leong Chunying está ainda à espera da ordem de Pequim para saber como poderá responder ao movimento dos dissidentes de Hong Kong porque, neste momento, a situação está fora do controle do chefe do executivo. Os manifestantes exigem a demissão de Leong como ponto de partida para negociar, mas o atual chefe do executivo recusa e reafirma as orientações de Pequim, sublinhando que qualquer alteração ao sufrágio tem de passar pelo comitê eleitoral e não pela população. Em causa estão os candidatos a chefe do executivo regional. Os estudantes pretendem garantir que o povo possa apresentar nomes. A China anunciou a intenção de apenas abrir o sufrágio a candidatos nomeados por Pequim. Londres mostra-se preocupada. O vice-primeiro-ministro britânico apela a eleições democráticas em Hong Kong e já solicitou uma reunião de urgência ao embaixador chinês. A China recusa interferências externas na região e até Portugal já recebeu um aviso para se manter afastado.